Alô Josué, latineira na área, me falaram que é bom de faixa, hein? É o latino e o Josué, hoje a festa não é no AP, parceiro, é na mansão Eu peguei meu caminhão e liguei pra meus irmãos Que hoje vai rolar festa na minha mansão Tem cachaça, tem loló, tem balinha, tem balão Já tá todo mundo louco preparado na pressão Tem cachaça, tem loló, tem balinha, tem balão Já tá todo mundo louco preparado na pressão Vai novinha, vai, vai descendo até o chão Vai novinha, vai, em cima do paredão Vai novinha, vai, vai descendo até o chão Vai novinha, vai, em cima do paredão Vai, 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 vai descendo Vai novinha, que nós tá querendo Vai, 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 vai descer Vai novinha, que nós tá querendo Eu, 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 eu peguei meu caminhão E liguei pros meus irmãos Que hoje vai rolar festa na minha mansão Tem cachaça, tem loló, tem balinha, tem balão Já tá todo mundo louco preparado na pressão Tem cachaça, tem loló, tem balinha, tem balão Já tá todo mundo louco preparado na pressão Vai novinha, vai, vai descendo até o chão Vai novinha, vai, em cima do paredão Vai novinha, vai, vai descendo até o chão Vai novinha, vai, em cima do paredão Vai, 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 vai descendo Vai novinha, que nós tá querendo Vai, 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 vai descendo Vai novinha, que nós tá querendo Bom de faixa, eu latino, bom de faixa, eu latino Valeu, Josué, tudo nosso, hein? É bom de faixa Vai, 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 vai Abertura